Beleza família, estamos aqui trazendo a parte 4 aí dos melhores aplicativos de 2022, né? Então vamos lá, o primeiro aplicativo aqui ó, é um conversor de vídeo para áudio galera Mano, esse aqui é top, lembrando que eu vou deixar o link dos aplicativos tudo aqui na descrição pra vocês Então vamos lá, aqui você pode converter vídeo para áudio, recortar vídeos, conversor de formato, recorte de áudio Combinador de áudios e defender toque, né? Então vamos lá, vamos aqui em vídeo para áudio Aqui vai mostrar a sua galeria, né? Caso não aparecer, você aperta aqui ó, em adicionado Apertou em cima e aqui vai puxar todos os seus vídeos da galeria, ok? Então basta você escolher um vídeo aí, eu vou escolher esse aqui ó, só pra mostrar pra vocês Aqui você pode ver o preview dele Show de bola! Aqui você pode recortar, editar tag, você pode alterar a qualidade Caso não der, você vem aqui no formato e coloca na opção MP3, né? No bitrate, você pode deixar no mínimo em 128KB E no máximo aí 320, que fica com a qualidade top, né? Então vamos deixar em 320 Aqui em qualidade você deixa em 48.000 Hz, tá? E canal você pode deixar em estéreo ou mono, né? Você deixa em estéreo, ok? Aqui no volume você pode aumentar, além do permitido, né? Como está em 100%, você pode aumentar até 500% Olha só que top! Basta você apertar no Vzinho Feita a sua configuração aí, você aperta em converter Converteu, né? Ele já salva na galeria automaticamente E basta você vir aqui e dar um play Show de bola, né? Aqui você pode abrir com algum player aí que você tem Compartilhar aí nas redes sociais, né? E contatos ou definir como toque Cara, esse aplicativo aqui promete Então, vamos lá para o nosso segundo aplicativo Esse aqui é um explorador de arquivos, galera Porque sabe, o explorador de arquivos aí do seu celular É meio difícil de se lidar, né? Então, vamos lá Você baixa isso aqui, ó Que é o CX Explorador de Arquivos, né? Vou deixar na descrição também Você aperta aqui em analisar Ele vai analisar todos os arquivos que você tem aí Em seu celular, né? Você aguarde Então, galera, já conta com o seu gostei Inscreva no canal, ative o sininho aí Ruma a 100 mil inscritos Comente no vídeo aí Se você tem algum aplicativo top Comente aqui também que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Show de bola! Fez análise aí, né, família? Você pode vir aqui em local Aqui você pode ver o armazenamento principal Todas as pastinhas aqui Bem intuitivo aqui, né? Uma pasta do WhatsApp, né? Aqui vai mostrar todos os seus arquivos, beleza? A pastinha lá do vídeo do MP3, né? Que eu mostrei ali para vocês Você pode ver o áudio aqui Show de bola! Aqui tem downloads Você consegue ver todos os downloads aí Que você fez em seu celular, né? Muito legal! Aplicativos Você consegue ver todos os aplicativos Que você tem instalado no seu celular Caso você queira deletar tudo de uma vez Você vem aqui e vai selecionando, né? E basta desinstalar Ou fazer backup, né? Mano, olha só que top! E aqui você pode ver todos, né? Show de bola! Lixeira Aqui os arquivos que você excluiu E se arrependeu Você tem como restaurar, né? Basta você selecionar aqui, ó E restaurar Ou excluir permanentemente Eu vou excluir aqui Porque eu não quero esses arquivos Biblioteca Aqui tem toda a sua biblioteca De imagens, áudios, vídeos, documentos E novos arquivos Tudo separadinho Vamos aqui Por exemplo, nas imagens, né? Não vou mostrar pra vocês Mas aqui fica tudo bem intuitivo Mano, top, né? Em rede Você consegue acessar O aplicativo Através aí do seu navegador Apertando iniciar E aqui vai gerar Uma senha aleatória Pra você acessar Bem legal, né? Então Super recomendo você ter Um explorador de arquivos O próximo aqui É o Zed Olha só que top, galera Vamos abrir ele Aqui tem vários papéis de parede Pra você colocar em seu celular Aqui tem os populares, né? Mano, olha só Que cada um top Por exemplo Vamos pegar esse aqui Do Money Então Vamos apertar aqui Aqui Do ladinho Vai aparecer mais, né? Como eu gostei do primeiro Você vem aqui Selecionar ele Clica aqui em baixar, né? Ó, você pode configurar Papel de parede Configurar tela de bloqueio E ajustes, né? E Ou salvar aqui No Save to Media Folder, né? Salvar lá na galeria Eu vou já colocar aqui Configurar Papel de parede Vamos apertar aqui Papel de parede atualizado E Olha só Que topzera, né galera? Muito top E Alta qualidade ainda, né? Voltando aqui no aplicativo Aqui tem as categorias Olha só Quanta categoria tem, né galera? E tem anime também Eu sei que a galera gosta Você apertando aqui Você consegue ver Um monte de animes aqui Tem cada um top aí Mano Eu não manjo de anime, né? Mas quem manja aí Vai gostar Desse aplicativo Incrível E claro Tem a versão premium, né? Que é a versão paga E você pode vir aqui Dar uma olhadinha também Caso você gostar Vale a pena aí Adquirir O próximo aqui É o XS Camera Esse aqui Eu já trouxe aqui no canal Tem um vídeo completo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Meio que por cima Então vamos abrir ele Ele é uma câmera espiã Vou colocar a minha senha aqui Então Basta você clicar aqui em Start E a sua câmera Já começa a gravar aí E Você pode desligar a tela E ela vai continuar gravando Olha só Que top, né? Vamos voltar lá no aplicativo Vamos apertar em Stop Câmera E você vem aqui em Record E você consegue ver A sua gravação aqui, ó Legal, né galera? E aqui você pode Compartilhar o arquivo E remover ele Tem vídeo completo aqui no card Ok? E o último aqui, galera É o Checklight Você que tem um celular da Samsung Ou algum outro Modelo de celular Quando você Dá uma mexidinha No seu celular E ele não ativa a lanterna Igual os modelos da Motorola Então Você vem aqui E baixa este aplicativo aqui, ó Shake Light Vamos ativar ele Basta você aqui Em Ativar Aqui você pode fazer um teste Como vocês estão vendo aí Show de bola Vamos aqui na engrenagem Aqui você pode ativar A primeira opção E vibração Você também pode ativar E aqui a sensibilidade De mover, né? Default é o padrão Vamos deixar aqui no High Beleza? Vamos fazer um teste Olha só Que top, galera Conforme você mexe o seu celular Ele vai ativar a lanterna E desligar a lanterna Caso você queira Mano, isso aqui já devia vir na Samsung, né? Ou Samsung Ó, fica a dica aí Pra vir de fábrica Isso aí Beleza? Então Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Ative o sininho E até a parte 5